Neste vídeo daqui eu vou te ensinar uma estratégia secreta que te permite roubar as vendas de outra pessoa como afiliado Mas calma, antes de você ficar bravo e nervoso aí, não é roubar do modo ruim Você vai conseguir pescar algumas vendas que seriam perdidas com o seu link de afiliado Eu vou te mostrar uma maneira muito simples e fácil de fazer isso Um panorama completo que ninguém nunca te mostrou dentro da internet Então eu preciso que você fique sentado aí, deixa o dedo no like, se inscreve no canal E qualquer dúvida que restar pode deixar um comentário daqui Então esse canal aqui não fica de muita conversinha Vamos direto pra tela do computador agora que eu vou te ensinar a estratégia definitiva de afiliado Pra você ganhar até 100 reais por dia todos os meses de forma recorrente E mais um recadinho muito importante No primeiro comentário fixado tem um link no curso gratuito que eu indico pra vocês Não se esqueçam de no final do vídeo clicar lá, se cadastrar e pegar o acesso ao curso gratuito Tamo junto, vamos direto pra tela do computador Prestem bastante atenção aqui agora porque isso daqui vai decidir se você vai ter sucesso Nessa estratégia daqui ou não Galera, eu vou passar pra vocês uma estratégia que pouca gente fala na internet Provavelmente deve ter algum vídeo ou outro na internet Mas eu tenho certeza que nunca ninguém explicou do jeito que eu vou explicar pra vocês Então presta bastante atenção porque isso daqui é um conteúdo muito valioso Que funciona até hoje Funciona isso daqui de 2015 até hoje Tá funcionando bastante Presta bastante atenção nisso daqui É o seguinte, eu desenhei esse gráfico aqui pra ficar mais fácil de vocês entenderem Como que vai funcionar a nossa estratégia Porque que eu disse no começo do vídeo Que vocês vão receber dinheiro recorrente todos os meses Sem aparecer, sem gastar um real do seu bolso Sem nem produzir conteúdo Vocês não vão ter que fazer nada Você não precisa ser um gênio em nada Você só tem que seguir todo o passo a passo que eu vou seguir junto com vocês Copiar e colar bonitinho do jeito que eu fazer aqui Pra você já conseguir sair desse vídeo e já conseguir ganhar dinheiro Todos os meses de forma recorrente Apenas realizando um passo a passo muito simples junto comigo Galera, como que se consiste nessa estratégia? Existem alguns produtos de afiliação Se você não sabe o que é afiliação É você entrar em uma das plataformas Das grandes plataformas do Brasil Virar um afiliado como se fosse um sócio de um produto Você não paga nada por isso Você vira um sócio de um produto E você ganha um link desse produto Cada venda feita por esse link Você vai ganhar uma porcentagem da venda Que seria a sua comissão Então você apenas tem que achar um jeito De divulgar esse link de afiliado Nesse vídeo daqui eu vou te ensinar uma estratégia Pra você fazer isso Em que consiste essa estratégia daqui? Vai consistir em a gente vender um produto físico Galera, isso mesmo Um produto físico Por que produto físico? Porque existem muitos produtos físicos dentro da internet Pra você se afiliar Que você consegue receber comissões Todos os meses Desses produtos físicos Mas por que eu consigo receber comissões Todos os meses de um produto físico? Vou mostrar pra vocês aqui agora Ao vivo Como que isso funciona Por exemplo Eu entrei aqui dentro do Google E pesquisei por esse produto aqui Que se chama New Detox Como que funciona a recorrência Desse produto Por que você recebe todos os meses? Porque galera É o seguinte A partir do momento Que você divulga o seu link de afiliado A pessoa Ela vai comprar Esse produto daqui E dá só uma olhada Suponhamos que a pessoa Ela comprou Esse primeiro daqui Que é um tratamento Para dois meses O que vai acontecer? Essa pessoa Ela vai pagar uma vez pelo produto E depois de dois meses Quando acabar o produto Ela vai ter que comprar mais Porque ele é um produto De recorrência A pessoa precisa continuar usando o produto Por todos os meses Se ela quiser ter resultados Então Toda vez que a pessoa Recomprar E recomprar Você vai ganhar a sua comissão É por isso Que essa estratégia Ela é tão interessante E tão legal Porque toda vez que a pessoa comprar Você vai ganhar a sua comissão De maneira automática Os 100 reais Galera Vai cair diretamente No aplicativo do seu celular Vai fazer aquele barulhinho De notificação de venda E você vai poder sacar o dinheiro Para a sua conta Galera E como que vai consistir A nossa estratégia A gente vai precisar achar um produto Que eu vou achar junto com vocês Na prática Eu não vou ficar só explicando aqui Eu vou fazer junto com vocês Na prática A gente vai precisar achar Apenas um produto Que seja um encapsulado Que tenha um valor De 100 reais Recorrente todos os meses É muito fácil A gente achar um produto desse Eu vou fazer junto com vocês O passo a passo Na prática E como que vai consistir A nossa estratégia Vai ser De jogar Um número Grande de pessoas Que estão procurando Pelo nosso produto Dentro da internet Mais especificamente Dentro do Google E assim Quando as pessoas Procurarem por esse produto Na internet A gente Vai ter A nossa própria página Dentro do Google Que eu vou ensinar vocês Como criar uma página De maneira gratuita Sem gastar um real Do seu bolso Com dois cliques Você faz a página Literalmente Dois cliques Você cria a página E já coloca ela no ar E assim A gente fazer as nossas vendas De maneira recorrente Lembrando Que esses 100 reais Todos os meses Vai ser de apenas Uma pessoa Que vai estar pagando Pelo seu produto Se entrar Duas Três Dez Vinte pessoas Dentro do site E comprar Você vai ganhar O aproximado A cem reais Recorrentes Todos os meses Vezes vinte Que vai ser Dois mil reais Todos os meses Caindo de maneira Recorrente Dentro da sua conta Isso Isso eu estou falando De vinte pessoas Entrando dentro Do seu site Vocês sabem Que milhões E milhões E milhares E milhares De pessoas Pesquisam Dentro do Google E quando elas Pesquisarem Pelo produto Que a gente For se afiliar Vai estar A sua página O seu produto Agora você deve Estar pensando Desse jeito Aqui Gustavo Mas você está Fazendo um vídeo No Youtube Ensinando um monte De gente A fazer isso Galera Pode ficar 100% tranquilo Primeiro porque Eu te garanto Que 99% Das pessoas Que assistirem Esse vídeo Não vão executar E o resto Que executar Galera Não vai seguir O passo a passo Que eu vou mostrar Para vocês Então quem fizer Quem desligar Esse vídeo Daqui E fizer Todo esse passo a passo Vai estar na frente De todo mundo Porque eu tenho certeza Pessoal Que a minoria Da minoria Que aplica Eu sei disso Porque eu acompanho Todos os comentários Do meu canal E eu sei Que a minoria Que aplica E eu fico feliz Que quando a minoria Aplica Eles tem resultado Então vamos direto Para a estratégia Agora na prática A primeira coisa Que você tem que fazer Agora é entrar Dentro do site Da Abraip Se você quiser Também tem o site Da Monetize Que é esse site Daqui É outro site Que também tem Produtos físicos Para você se afiliar Produtos encapsulados Igual a gente vai fazer Nesse vídeo Você também pode Criar conta Nessa plataforma Daqui E seguir o mesmo Passo a passo Mas vamos voltar Aqui para dentro Da Abraip Para a gente seguir A nossa estratégia Vocês vão criar Só conta Se não tiver conta É só clicar aqui Em cadastre-se E criar conta Eu vou fazer Meu login aqui Porque eu já tenho conta Quando vocês entrarem Dentro da Abraip O que vocês vão ter Que fazer agora Vocês vão ter que Clicar aqui no cantinho Em loja E vocês vão cair Nessa tela daqui Todos esses produtos Que estão aqui Vocês podem se afiliar A ele Para ganhar uma porcentagem Da comissão de venda Do produto E a gente precisa De um produto Que ele dê No mínimo 100 reais Para a gente Todos os meses Quando a gente fizer Uma venda desse produto Que nos dê No mínimo 100 reais De comissão Vamos procurar Aqui junto com vocês Tem esses produtos Aqui Esse que já dá certo Esse daqui Também já dá certo Vamos procurar Galera Muito importante Presta bastante atenção Nessa estratégia Aqui em especifico Você precisa Pegar um produto Que esteja Pelo menos Pelo menos Aqui ó Aqui na Abraip Eles classificam Os produtos mais vendidos Por watts Quanto mais watts Esse produto tiver Mais esse produto Vai estar sendo vendido Por exemplo Esse daqui Tá com 150 Esse tá com 129 Esses daqui Estão com 86 73 Galera O que eu recomendo Para você No mínimo No mínimo Peguem produtos Acima de 80 watts Por quê? Porque a gente precisa Que esses produtos Estejam muito bem ranqueados Dentro do Google Para a nossa estratégia Dar certo Então Dito isso Peguem produtos De no mínimo 80 watts E o mais legal De tudo isso Presta bastante atenção Eu vou fazer junto com vocês Utilizando um produto De exemplo Mas eu preciso que você Aí da sua casa Você faça isso Pelo menos Pega esse daqui Desse daqui De 86 Até esse de 150 Pega todos esses produtos Faz esse passo a passo Simples, rápido E básico Que eu vou fazer junto com vocês E já coloca Logo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Logo esses 6 produtos Para vender Porque Quanto mais produtos Você tiver Dentro do Google Ranqueados dentro do Google Mais vendas Você vai fazer E mais dinheiro Você vai ganhar Recorrentemente Todos os meses Dito isso Vamos fazer o exemplo Com um produto aqui Junto com vocês Para vocês verem Como que é simples Rápido Direto ao ponto Vamos pegar por exemplo Esse produto aqui Vita Pro Nobis Por que? Porque eu acho Que ele vai ser Do valor que a gente Quer que seja Vou clicar aqui Em mais informações E você vai cair Nessa página aqui Você vai clicar aqui Em promover A gente clicou em promover Esse produto E a solicitação Já foi aprovada Agora a página Vai ser atualizada Para a gente pegar Os nossos links De afiliação E agora a gente consegue Ver aqui Que esse produto Ele é do valor Que a gente precisa Galera Ele paga comissão De 137 Todos os meses Quando a gente fizer Uma venda desse produto E a pessoa ficar Recomprando E recomprando E recomprando Lembrando Não é todo cliente Que recompra o produto Mas como esse produto Tem um marketing Muito forte nele As chances do cliente Recomprar todos os meses São muito grandes Então tem muita gente Que recompra o produto Quando você faz Quando você faz A venda desse produto Muita gente Todos os meses Recompra E recompra E recompra Então quanto mais Gente você conseguir fazer Quanto mais vendas Você conseguir fazer Com esse produto Mais recorrência Você terá Todos os meses E mais caixa Infinito Você vai ter Então vamos lá Sua comissão 137 Beleza O que a gente tem que fazer Agora com esse produto Aqui A gente vai clicar aqui Seus links de afiliado Não errem nessa parte É muito importante Você pegar o link errado Você não vai ganhar Sua comissão Clica aqui em Seus links de afiliado E você vai copiar O primeiro link Daqui galera Copiar link Que é o primeiro link Da página de vendas Copiar link A gente vai testar Para ver se ele está Funcionando certinho Abrindo numa nova aba Aqui E pronto É esse link aqui Que a gente precisa Vamos fechar aqui Que é essa página de vendas A pessoa clicando Nesse botão aqui Para você que é iniciante E comprando Qualquer uma dessas promoções Que ela comprar Você vai ganhar Sua comissão de venda De afiliado E vai poder sacar o dinheiro Diretamente Para a sua conta Então vamos fechar aqui A gente precisa Desse primeiro link De afiliado A gente vai copiar Esse link E vamos agora Para a segunda parte Da estratégia Você vai vir aqui No Google E digitar por Google Sites Muito importante Você tem que clicar Nesse link daqui Que é do próprio Site do Google Não erra nesse link Sites.google.com Que vai ter o simbolo Do próprio Google Aqui E você vai clicar nele Aqui Google Sites E você vai cair Dessa página aqui É essa página Que a gente precisa cair Para a gente já criar A nossa página O nosso artigo Galera E agora o que você Tem que fazer Presta bastante atenção Você vai clicar aqui Em sites em branco Site em branco E pronto A gente vai começar A criar A nossa página Agora O nosso blog Muito rápido Muito fácil Sem ter que digitar nada A única coisa Que você vai ter que fazer Comigo agora É o título O resto vai ser gerado Automaticamente Junto comigo Presta bastante atenção Fecha isso daqui E você vai colocar Aqui no título da página Qual que é o nome Do nosso produto Não se esqueçam Vamos abrir aqui O nome do nosso produto É Pronobis Pronobis Galera Então o que a gente Tem que fazer Vita Pronobis Original Vamos colocar aqui O nome da nossa página Vita Pronobis Realmente Funciona Fique esperto Três pontinhos Ó Tem que ser um título Chamativo Galera Vamos colocar aqui Numa fonte 50 Opa Selecionar tudo aqui Colocar numa fonte menor Pode ser 48 Do jeito Do jeito que tá aqui A gente pode mudar O template Disse aqui ó Ó A gente clica aqui Aqui no canto Em temas ó E a gente vai mudar O template Desse título daqui Cara Assim eu achei Legal Vamos deixar desse jeitinho Aqui mesmo E aqui embaixo Ó A gente volta aqui Em inserir Clica aqui em inserir E agora galera A gente vai colocar aqui ó Blocos de conteúdo A gente vai simplesmente Arrastar isso pra cá ó E vai ficar desse jeito daqui O que eu recomendo vocês a fazer Presta bastante atenção Você vai voltar Dentro do site Do Vita Pronobis Você vai salvar Essa imagem daqui Do Vita Pronobis Clicando com o botão direito Salvar a imagem Colocando Vita Pronobis E a gente vai salvar Pronto A gente volta aqui dentro Do Google Sites E arrasta essa imagem Pra cá ó Ó Não pode ser uma imagem web O que a gente pode fazer Vai entrar no Google E colocar Converter de imagem web Para PNG Converter de imagem web Para PNG Vai clicar aqui E vai arrastar Aquela imagem Que tá em formato web Vai converter ela agora Pra PNG Pra gente poder colocar Dentro do Google Sites Da nossa página Do Google Calma que se tiver Ficando confuso Eu vou mostrar Como que as vendas Vão ser geradas Pode ficar tranquilo A gente vai baixar Clicando em descarregar Baixamos a imagem Agora sim A gente consegue Arrastar essa imagem Pra dentro do Google E olha só como que ficou Já tá ficando Bem bonito O nosso site Agora A partir daqui Você não precisa Mais fazer nada Quem vai fazer O trabalho sujo Pra gente É o chat GPT Você vai voltar Aqui dentro do Google E escrever Desse jeito Aqui Chat GPT E dá um enter E vai clicar No primeiro link Vai ser esse chat Open AI Se tiver ficando Muito rápido Vai pausando o vídeo Vai voltando Vai vendo devagar Tô tentando simplificar A aula Pra não ficar Um conteúdo muito chato De ver Pra ficar algo mais dinâmico Simplesmente você Ir pausando Na sua casa Coloca o vídeo Mais devagar Se você tiver Problema de ver Muito rápido E vai vendo Passo a passo Completinho Vai pausando Vai fazendo junto comigo Esse passo a passo A gente clica aqui No chat GPT Eu já tenho conta criada Então ele já abriu Direto na tela Do chat GPT Se você não tiver conta Passa você Ou logar com o Google Ou criar sua conta É bem rápido E ele é de graça Aqui dentro do chat GPT Você vai escrever O seguinte Chat GPT Crie pra mim Um artigo Para um blog Sobre O produto Vita Pronobis A gente volta Aqui dentro A gente vai ver Isso aqui É um produto Um produto físico Que ajuda Contra inflamações Articulares E dores crônicas Então o nosso público Alvo É um público Mais velho Isso é melhor ainda Pra nossa estratégia Porque o público Mais velho Gosta de ler Bastante E o nosso artigo Vai vender Para este público Então cara Eu espero que você Já esteja aprendendo Muita coisa Que eu estou passando Muito conteúdo Aqui de mentoria De curso pago De graça Para vocês Presta bastante atenção Então eu volto Aqui dentro Dentro do chat GPT E coloco Crie pra mim Um artigo Para um blog Sobre o produto Vitapronobis Que é um Óleo Para ajudar Nas dores Articulares E dores Crônicas E agora o chat GPT Tá criando Tudo Pra gente Automaticamente A gente só vai precisar Copiar Tudo que ele tá fazendo Aqui E colar Aqui dentro Do nosso artigo Do Google E já publicar Galera Simples assim Mas calma Que eu vou te ensinar Como você vai colocar O seu link de afiliado Dentro do blog Dentro do artigo Não pula nada Desse vídeo Presta bastante atenção Agora que o chat GPT Já criou O nosso artigo Vocês precisam falar Mais uma coisa Pro chat GPT Muito importante Ó Reescreva Não Esquece disso Reescreva Todo o artigo Ranqueando Por SEO Que significa A palavra SEO Que é o S-U-E-U-O Obviamente Significa Que eu vou pedir Pro chat GPT Ele colocar Mais palavras Chaves Do meu produto Que seria A palavra Vita Pronobis Simplesmente Para quando a pessoa For no Google Digitar Se esse produto Realmente funciona É a pessoa Cair dentro Do nosso artigo Do nosso blog O próprio chat GPT Ele vai criar Uma versão Agora melhorada Desse texto Que ele criou Para a gente Colocando Pontos Focados em SEO Pontos Focados em busca Assim Quando a pessoa Clicar Para pesquisar O nosso artigo O nosso artigo Ele vai estar Mais bem ranqueado Dentro das pesquisas Do Google Ele vai estar Quase próximo Ao topo E as vezes Ele pode chegar Até no topo Do Google Então preste bastante atenção Reescreva todo o artigo Ranqueando por SEO E coloque CTAs Na metade Para o final Do artigo Para eu poder Colocar Meu link De afiliado Pode pausar Isso daqui Digitar Do jeito que eu estou Fazendo com você Lembrando Que isso serve Para qualquer tipo De produto Eu apenas estou Dando um exemplo Desse produto Mas aí na sua casa Eu preciso que você faça Pelo menos De 6 a 10 produtos Para você ter Muitos blogs No ar Porque assim Você vai conseguir Pescar fatias De público De vários produtos Diferentes E dá um enter Agora o chat GPT Ele está reescrevendo Todo o artigo Focado em SEO Você pode ver Que ele está colocando A palavra Vita Pronobis Várias vezes Porque isso faz o Google Ranquear mais O nosso blog Vita Pronobis Vita Pronobis De novo Vita Pronobis De novo Vita Pronobis De novo Olha o tanto de vezes Que ele está escrevendo Vita Pronobis Dentro do artigo É muita coisa O que a gente faz agora A gente copia tudo isso daqui Que ele gerou para a gente Copia até o finalzinho aqui Volta no Google Sites E cola tudo aqui Olha como está ficando legal O nosso blog Está ficando muito bonito Aqui galera O que a gente tem que Se atentar agora Presta bastante atenção Você vê que não ficou Um blog tão grande Então o que a gente tem que pedir Para ele fazer agora Também de novo Chatpt Me escreva Uma Continuação Desse artigo Para ficar Mais longo E completo Para meu Possível Cliente E não se esqueça De colocar CTA E focar no SEO Agora ele vai fazer Uma segunda parte Para estender Ainda mais galera O nosso artigo Para a gente conseguir Ter um artigo Mais completo Ainda Para colocar Dentro do Google Sites Pronto Ele criou uma continuação Para o nosso texto A gente vai de novo Copiar Aqui Copiar E colar Aqui embaixo Dentro do Google Sites Vamos colar A segunda parte E ó Desse jeitinho aqui Já ficou um artigo Bem mais completo A gente simplesmente Deu dois comandos Três comandos simples Para o chat GPT Ele já criou Todo o nosso artigo Já copiei Já colei aqui E agora você precisa Colocar o seu link De afiliado aqui Para você fazer as suas vendas De maneira automática Sem investir nada Sem aparecer Apenas publicando O seu artigo Como que você faz isso agora Ó É muito simples Quer ver Vamos começar a ler O nosso artigo aqui Ó Passar o olho por cima E ver a parte que ele pede Para a gente colocar O link de afiliado Ó CTA Experimente o Vida Pronobis Para livre amitiato das dures Então a gente vai colocar aqui Ó A gente vai Limpar esse CTA E colocar aqui Clique Aqui E garanta O Valor Promocional E agora a gente vai Passar o mouse por cima De todo esse texto Daqui ó Que seria o CTA Você vai clicar aqui ó Nesse negocinho aqui Inserir link Nesse botãozinho aqui E vai colocar o seu link De afiliado agora galera Voltando dentro da Bripe A gente vai copiar Esse link daqui Que é os seus links De afiliado A página de vendas Vai voltar dentro Do Google Sites E vai colar o link daqui Vai clicar em aplicar Agora Essa partezinha aqui Ela ficou clicável Pra diferenciar mais ainda Pro cliente clicar Ficar mais chamativo Você vai puxar tudo isso daqui Vai colocar aqui Uma cor Vermelha E vai colocar Negrito Pronto galera Olha como que ficou Bem chamativo E bem bonito Calma que eu vou mostrar Na prática Junto com vocês Ó Ele também colocou Outro CTA Aqui embaixo Mais dois CTAs Aqui embaixo Que eu recomendo Que vocês façam Simplesmente Copiar esse daqui E colar aqui em cima Cola aqui em cima desse Apaga aqui Cola aqui em cima desse de novo Desce aqui pra baixo Tem outro CTA aqui embaixo A gente cola aqui de novo Opa A gente cola aqui de novo E aqui por último Mais um CTA A gente cola ele aqui de novo Pronto a gente tem vários CTAs agora Um Dois Três Quatro Cinco Cinco lugares pro cliente Clicar que estão bem chamativos Porque estão vermelho E simplesmente assim Vai facilitar Muitas nossas vendas Recorrentes Com essa estratégia Agora simplesmente Você clica aqui em publicar Endereço da web Pode ser ó Vita Pronobis Funciona Mesmo Ó Vita Pronobis Funciona mesmo Porque isso aqui vai ranquear Nosso site Nos primeiros Galera Clicar em publicar E agora a gente pode ver Como que ele foi publicado Clicando aqui em visualizar E olha como que ficou Já o nosso site Galera Parece ser muito simples Mas isso daqui Ajuda a converter demais Lembrando Pessoal Eu fiz isso daqui Muito rápido com vocês Se vocês quiserem Vocês podem entrar aqui dentro Da página de vendas Do Vida Pronobis Pegar todas essas imagens Daqui ó Pegar mais essa imagem daqui E colando dentro do seu site Do Google Pra ele ficar mais bonito ainda Pessoal Ó Vamos ver aqui na prática Como que vai funcionar Um cliente entrando aqui Ele vai entrar dentro desse site Vai começar a ler Vai ler aqui E vai clicar aqui ó Pode ver que passa no mouse Aqui em cima Dá pra clicar Ele vai clicar E vai cair dentro da sua página De afiliado Galera E qualquer venda Feita por esse link daqui Você vai ganhar a sua comissão Pessoal Lembrando mais uma vez Que eu fiz isso daqui Muito rápido com vocês Aí na casa de vocês Vocês vão fazer Mais devagarinho Galera Pega uns seis produtos Faz um site Pra cada produto diferente E vai colocando Seu link de afiliado Vai colocando umas imagens Aqui na lateral também Que fica muito bonito Igual tá a página de vendas Simplesmente pra pessoa Clicar e já comprar Dentro do seu link de afiliado Como que funciona Essa estratégia daqui Suponhamos que a pessoa Entre dentro do site do Google Depois dela ter caído Em um anúncio no Facebook Por exemplo A pessoa caiu em um anúncio Do Facebook Desse Vita Pro Nobis Ó a pessoa Tava lá no TikTok Ela achou um TikTok Um Instagram Um vídeo do YouTube Falando sobre esse produto E ela ficou com mais dúvidas O que ela vai fazer? Vita Pro Nobis Realmente funciona? Vai pesquisar isso aqui no Google Porque muita gente faz isso Eu faço isso até hoje Imagina o público mais velho Eles sempre fazem isso Você vai clicar em Enter aqui E provavelmente o seu site Pode estar ranqueado Galera Tem uma grande chance Do seu site estar ranqueado Aqui dentro do Google Ó Você pode ver Presta bastante atenção O site que a gente fez É igual a esses sites daqui Ó Tá vendo que esse site daqui Ele é feito por dentro Do Google Sites Pessoal Esse site tá feito por dentro Do Google Sites Esse site aqui também Ele é um site dentro Do Google Sites Pode ver que tem muito mais gente Utilizando essa estratégia Que eu acabei de ensinar pra vocês Já caímos em dois sites Que eles estão ensinando isso Como que eu faço pro meu site Ele ficar mais bem ranqueado Pra ele ficar bem no topo do Google Galera Quanto mais bem feito For o seu artigo Dentro do chat GPT Maiores as chances De ele subir pro topo E a pessoa comprar O seu produto Pessoal Então por isso Que é muito importante Que vocês façam isso Com pelo menos De 6 a 8 produtos Porque as chances de venda Aumentam consideravelmente Galera Então a nossa estratégia Ela se resume Basicamente em pescar As pessoas que foram Pesquisar dentro do Google Se o produto realmente funciona E como eu mostrei pra vocês Ao vivo Tiveram dois sites Que estavam ranqueados No topo Que foram feitos também Pelo Google Sites Igual eu fiz Junto com vocês Então é muito importante Que vocês façam isso Com os produtos da Bripe Os produtos da Monetize Qualquer plataforma Que tenha produto físico Você pode e deve fazer isso Porque você vai pescar Várias vendas Que seriam perdidas Simplesmente porque O cliente foi pesquisar Seu produto realmente Funcionava dentro do Google E o seu site não tava lá Então para de perder tempo Para de ficar moscando E coloca o seu site Dentro do ar lá Faz isso com vários produtos Pessoal Eu ensinei vocês a fazer Com um produto só Faz isso com vários produtos Que pagam recorrentemente Pois é simples Você vai conseguir fazer Mil, dois mil, três mil Até cinco mil reais por mês Com essa estratégia Galera Eu espero de verdade Que vocês tenham aprendido Bastante coisa nesse vídeo daqui A minha função é ajudar Cada um de vocês A ganhar bastante dinheiro Dentro da internet Eu fiquei muito feliz Porque nos últimos vídeos Que eu assisti pessoal Tiveram muitos comentários De pessoal falando Que tá conseguindo vender Galera Isso aqui me deixa muito feliz É por isso que eu continuo fazendo Mais e mais e mais vídeos Para ensinar vocês Diversas fontes de renda Dentro da internet Galera Então mais um recado Muito importante Antes de finalizar o vídeo Se você quer se tornar Um afiliado profissional Galera Não quer ficar perdendo tempo Já quer cair de cabeça nisso No primeiro comentário fixado Além do curso gratuito Que eu indiquei para vocês Tem o link do curso pago Galera Mas vale muito a pena Porque tudo que eu ensino Para vocês de graça Dentro desse canal Eu aprendi lá galera Eu continuo aprendendo Todos os dias lá A ganhar dinheiro É o único curso de marketing Para afiliados Que eu recomendo Dentro da internet E mais um outro recado Se você quer continuar Aprendendo a ganhar dinheiro Dentro da internet Continua nesse canal Continua assistindo Todos os vídeos do canal Eu vou recomendar Mais esse vídeo aqui Do canal Que está passando para você Aqui Clica nele Assiste E vem descobrir Uma nova forma De ganhar dinheiro Dentro da internet Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau